Fala, tio Chico, beleza? Oi, Pedro! Eu tava pensando numa coisa aqui esses dias e gostaria da... Na verdade é uma análise que eu fiz e gostaria que o senhor comentasse a respeito. Bora! Porque a galera, ela... Todo mundo, a maioria na verdade fala muito sobre motos de média e alta cilindrada e acaba esquecendo das motos de baixa cilindrada. Como eu vejo, senhor, recomendando aí motos de até 300 cilindradas pra começar no motociclismo e a galera pega essas motos e já... Muita gente já fica pensando em subir de cilindrada e tal. Aqui em casa, eu tenho umas Red 750 e a minha esposa tem uma MT-03. e eu, às vezes, me pego querendo sair na MT-03. Muitas vezes mesmo. Ah, a Sred tem que esperar esquentar. Ela... Pra andar na cidade, aquela esquenta um pouco as pernas. E aí, eu tava olhando como a MT é gostosa de pilotar. Ela tem uma potência legal. Tem um torque legal. E aí, eu tava analisando esses dias que uma... uma Ninja 400, uma Ninja 300, uma R3 poderia ser... tão boa quanto mais Red. Porque pra andar no trânsito e tudo, essas motos de baixa cilindrada, mais esportivinhas, uma cavaladinhazinha boa, uns 40 cavalos aí, elas são tão boas quanto... que o pessoal fica... esquece dessas motos. E não... a maioria quer uma moto de média alta e acaba esquecendo que... essas motos podem ser muito boas. E acaba não aproveitando tanto. Às vezes tem uma Ninja, uma... uma R3. E não... e fica pensando em pegar uma moto maior e tal. E não aproveita. É uma... essas motos são motos que... dá pra pegar rodovia, dá pra se divertir. É... tem uma ciclística boa. E eu gostaria que o senhor... como... é... fizesse essa análise aí. Pra... abrir a mente da galera que... às vezes fica pensando em moto média alta, média alta. Mas... tem moto muito... muito boa. Não só da... da Kawasaki, da Yamaha. tem outras aí também... a Dominar 400. E... gostaria que o senhor comentasse a respeito. Pedrão, eu não... eu não penso como você não. Eu penso completamente diferente. São motos legais, tá? Pra diversão. E que... eu entendo que elas têm... o seu... público... pra uso urbano... é... você tá muito emocionado com a moto, né? Eu imagino que você tá emocionado. Mas elas... essas motos não são pra uso urbano. Elas não têm eficiência nenhuma energética. Nada. MT-03, R3... são duas bombas na cidade. Você rodar com essas motos... é pedir... é o mesmo que você comprar um Opala e rodar na cidade. Um Landau... e rodar na cidade. Um Dojão... e rodar na cidade. É a mesma desgraça. não tem eficiência nenhuma. Essa é moto pra você brincar... final de semana... e pra rodovia... aí sim... é legal. Mas pra cidade não faz sentido nenhum, tá? Você tá emocionado. Eu entendo, respeito a sua emoção. Mas não. Não concordo. Eu nunca indiquei essas motos... pro Caboclo que quer rodar na cidade. A não ser o cara que já mandou uma mensagem... dizendo... olha, eu moro a 10km de trabalho... e eu tenho... eu trabalho home office... só vou duas vezes pro escritório por semana. Ah, então tá bom. Você tem dinheiro pra manter? Vai lá, vai fundo. E final de semana eu quero brincar com a moto. Então vai. Ou o cara que quer fazer um track day... gastar pouco... e se divertir muito. Beleza. Agora o cara... ele pagar 37... trinta e tantos mil... numa moto dessa... eu não recomendo. Eu prefiro que o cara junte... um outro dinheiro... e pega uma Trident... pega uma GSX8S... muito mais moto, velho. Z650... muito mais moto, bicho. Então... não, eu não concordo com você. eu prefiro muito mais juntar... e é esse o raciocínio da galera que tem essa grana. Geralmente quem tem essa grana... quem tem 37 mil reais... não compra essas motos. Pega esses 37 e compra uma moto média alta... que faz muito mais sentido. Eu te garanto que é uma moto de média alta. É mais econômica do que a sua. MT-03 ou R3. Bem mais. Eu vou comprovar em breve uma moto... que eu vou mostrar aqui... que é bem mais econômica do que essas motos... e tem muito mais potência. Tem o dobro. da potência da sua. Pelo menos. Ou quase o dobro. Entendeu? Então não faz sentido, cara. Agora... para quem tem uma restrição financeira... ou não quer gastar muito... essas motos fazem sentido... para quem quer brincar. Mas geralmente são motos... que a galera fica um tempo... e depois vende. Porque vê que não vale a pena. O custo para manter essa moto... é o mesmo de uma moto de média alta. Então não faz muito sentido, cara. Sabe? Agora, por exemplo... um R3... que é carenada... aí eu sei que a... faz mais sentido... para algumas pessoas. Por quê? Porque hoje você não tem uma carenada... hoje você tem uma carenada... que está valendo a pena... que é a Daytona 660. Chegou agora no mercado... ela está com um preço... muito competitivo... 53... acho que no máximo 55 mil reais... e ela está em um preço imbatível... então não existia... uma carenada... acessível. Você tinha a Ninja 650... que é cara... mas ainda assim... vale a pena... legal... mas a R3... acaba sendo uma moto... muito bonita... divertida... carenada... num preço interessante... então a R3... eu entendo... para quem quer ter uma carenada... agora a MT-03... não faz sentido nenhum... para mim... eu nunca compraria... a MT-03... não só pelas questões... do consumo... mas é... e assim... eu não estou falando... da parte construtiva... a moto é excelente... não quebra... não dá dor de cabeça... é uma moto muito durável... ótima... em relação a isso... eu não tenho críticas... mas eu nunca compraria... uma moto dessa... e eu pouco indico... para as pessoas... se você me disser assim... eu tenho 37 mil reais... que eu comprar a MT-03... eu diria... cara... junta mais dinheiro... pega uma GSX-8S... pega uma Ninja... pega uma Z650... pega uma MT-07... que é uma porcaria... mas é muito mais moto... é cara para o baralho... mas não pega essa não... você está doido... a MT-07 é mais econômica... do que a MT-03... então... você está emocionado... cara... talvez quando você sair... dessa porcaria... pelo fato dela ser uma moto... cara... beberrona... é boa... ela tem 42 cavalos... mas... não faz muito sentido... a Yamaha... trouxe essa moto para cá... eu vejo a Yamaha... é porque também é o público... o público se engana com essa moto... compra essa moto... achando que é o máximo... não aguenta ficar 12 meses... e aí vê que essa moto... ela é... é a destruição das finanças... aí até... se ele botar mais dinheiro... pegar uma 07... faz mais sentido... do que essa moto... porque a MT-07... tem praticamente... o mesmo custo de manutenção... e é mais econômica... no consumo... do que essa moto... então... é uma moto pegadinha... cara... a MT-03... e a R-3... são motos pegadinha... e que... a Yamaha... ela sabe disso... e vende muito... porque o brasileiro... ele vai na onda... dessa moto... vê... pô... o preço está interessante... e tal... mas... o ecossistema que chupa o dinheiro aí... por causa dessa moto... é massa para a Yamaha... eu não indico por isso... você está gostando da moto... porque você está emocionado... mas no dia que você sair... e for pegar uma média alta... você vai entender... hum... putz... perdi muito dinheiro com essa moto... não devia nem ter comprado... então... para quem quer... sair de uma 250... ou uma 300... e ir para uma... MT-03... eu não recomendo... eu digo... vai logo para uma 650... vai para uma 800... entendeu... vai para uma 660 da Trident... bem melhor... você junta mais dinheiro... claro... vai... mas não fica na MT-03 não... que é ilusão pura... entendeu... repito... a moto não é ruim... quando eu falo porcaria... não é pela construção... é para machucar o coração... de quem tem MT-03... que eu gosto... mas a moto não é ruim... tá... de construção... mas não faz sentido... é uma moto... que ela não faz sentido... não faz sentido... para mim não faz... talvez para quem tenha... está emocionado aí... faça... mas eu não concordo com você não... Pedrão... mas está tudo certo... sua opinião está aí... a minha é essa... está tudo certo... a gente se entende... beijão lindão... no dia que você sair dessa moto... e for para outra... você vai entender tudo o que eu falei... tá bom... você está emocionado... ele tem uma 750... e um MT-03... mas ele tem um MT-03... cara... ele também tem... ah... ele tem uma 750... é verdade... Pedro... desculpa... é... você... você é emocionado... é verdade... é... desculpa Pedro... eu viajei... então você... você é emocionado... porque gosta da moto... é verdade... desculpa Pedrão... você tem uma 750... você tem uma SAD... é verdade... então você é um caso... a ser estudado... você tem uma moto melhor... e está apaixonado... pelo MT-03... eu vou chamar a doutora Sara... vou ligar para ela... para ela dizer... o que a psicologia explica... desculpa Pedrão... desculpa... eu que sou trouxa... que esqueci... você tem... você tem um parafuso frouxo... esqueci... Pedrão... o erro foi meu... a análise estúpida minha... porque você é doido... porque eu achava ainda... que você tinha... salvação... por você não ter experimentado... mas você disse no início do áudio... obrigado Davizão... eu que sou idiota... estou falando com o doido... do que é o Pedro... o Pedrão é doido... ele tem uma 750... é mesmo... nem Freud explica... viu Pedrão... e ele está dizendo aqui... de fato... o consumo das duas... é quase igual... Pedrão... beijo lindão... desculpe tá... o erro foi meu... mas... vai no psicólogo aí... Freud tenta explicar... a sua loucura... é que você é doido mesmo... desculpa... eu tentei ainda... argumentar e... estique e puxa... você é doido mesmo... Pedrão... não tem explicação... para isso não... só a doutora Sara... para poder entender aí... sua mente... você é doido... simples... beijo Pedrão... vai se tratar... Pedrão... você tá doidão... curta sua moto... esquece essa bosta... bora... rapaz... obrigado... Davi... você me salvou aí... porque eu falando... tentando salvar a pele do Pedro... e o Pedro é doido... você vê... tem gente que se entrega... doida... doida mesmo... e eu aqui... achando que o cara... não... cara... quando você tiver outra moto... você vai entender... não... ele já tem... o cara é doido mesmo... não quer mais saber... o dinheiro vai sacar... não consegue segurar... só pensa em gastar... roupas caras... o carrinho... cartão pra tudo pagar... o banco tá vaziozinho... e ele segue a comprar... Fufo mentor... 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 Quando vê a conta vazia... Fui fumentou Como se é a contra a magia Ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria Que hoje em dia eu ia trocar Fui fumentou Fui fumentou Fui fumentou